Oi, oi, gente linda! Tudo bem com vocês? E a receita de hoje está pra lá de especial, pois eu irei receber uma pessoa que sempre foi um exemplo de mulher, guerreira e batalhadora, e que me ajudou a dar os meus primeiros passos na vida. Ah, meus amores, eu convidei a convite da marca Renata, a minha melhor amiga, a minha companheira, a minha mãe, pra preparar uma receita que faz muito sucesso em nossa família. Cada família tem uma receita secreta que todo mundo ama, não é mesmo? Agora, o que será que a minha mãezinha vai ensinar pra gente hoje? Então vem pra cá, mãezinha! Vem a dona Edilma! E aí, mãe, tá animada? Tô! E ainda mais que você vai ensinar a fazer uma receitinha, tipo assim, né? Que todo mundo da família ama, e ai de você se não faz pra gente! É verdade! Ai de mim! Ai de você, não é! Mas assim, mãezinha, conta pra todos de casa qual receita que faz grande sucesso na nossa família, e que não pode faltar de jeito nenhum nas nossas festinhas de aniversário. Bom gente, eu vou estar ensinando a fazer uma deliciosa torta de carne moída, que fica bem cremosa, com recheio muito especial, que fica uma delícia. E nossa mãe, eu amo demais, gente! Sempre que ela faz essa torta de carne moída, fica sempre muito, sabe, deliciosa. Agora, com os produtos Renata, com certeza não tem erro. Eu já uso há muitos anos, gente, os produtos Renata. E eu sou apaixonada, porque eles são ingredientes de altíssima qualidade, uma variação grande de produtos. E aí mãe, qual que é o primeiro passo pra gente fazer essa receitinha? Bom, eu já gosto de começar pelo recheio. Ah, sim! Porque é mais importante, né? Eu vou ser só ajudante aqui, eu não vou cozinhar, vou ficar tipo só bisoiando. Tá bom! Então, eu gosto de começar colocando o azeite. Ó, aqui, ó. Eu sou ajudante aqui, Mãezinha. É, isso mesmo. Então, eu vou colocar aqui. O fogo já está ligado. Isso. Mãezinha, você sabia que o azeite de oliva extra virgem Renata superior é a união de sabores tradicional do óleo, feita a partir das azeitonas, com os benefícios saudáveis capazes de deixar a sua refeição ainda mais saborosa? Fala sério, né, Mãezinha? Nossa, filha, que incrível! Está explicado de tanta qualidade, né? Verdade, Mãezinha. E qual que é o próximo passo aqui? Agora nós vamos colocar a cebola, né? Vamos deixar dar uma refogada. O alho. E agora vamos deixar dar uma leve refogada. Tá bom. E agora nós vamos colocar o tomate. Vamos deixar dar uma refogadinha para desmanchar um pouco, tá? Uhum. Agora vamos colocar a carne. Vamos dar uma mexida, né? E agora vamos colocar os temperos. O sal. Lembrando, pessoal, de casa que os temperos é a gosto, né, Mãezinha? Sim. É a gosto. Pimenta do reino. Pimenta do reino. E orégano. E salsinha picada. Vamos misturar bem. Então, tá? Agora a gente vai deixar aqui dando uma refogadinha, né? Uhum. E sempre, de vez em quando, dando uma mexida. E ela vai soltar bastante água. Aí, quando essa água estiver secando, aí já está no ponto de... De acrescentar depois o extrato. Isso. Perfeito. A carne já está pronta, mas eu gosto muito de colocar o extrato de tomate, né? Não pode faltar. Então, vou colocar aqui, ó. Que coisa pouca mesmo. É, pouquinha. Nossa, gente. Nossa, essa receita é maravilhosa. Vamos mexer novamente e vamos deixar aqui refogando por uns dois minutinhos. Nossa, mãe, que cheirinho maravilhoso. Então, o recheio já está pronto. Aqui o recheio já está pronto. E vamos então para a massa? Vamos lá, né? Então, bora. Aqui nós vamos colocar a batata. Eu gosto de usar muito batata na massa da torta, porque fica muito cremosa e mais gostosa, né? É verdade. Então, é uma batata mais ou menos, tipo, grande. Isso. Uma média. É uma batata grande, que eu estou usando aqui cozida, tá? Cozida. Isso. Então, vou colocar aqui. O leite. Os ovos. A maíra está bem prática, porque é tudo liquidificador, né? Isso. E o óleo. Agora nós vamos bater por uns três minutinhos para ficar bem batidinho, né? E agora nós vamos precisar de uma xílica e meia de farinha de trigo da Renata. E falando, gente, da farinha de trigo, você sabia, mãezinha, que a farinha de trigo Renata é super prêmio, é enriquecida com ferro e ácido fólico e que ela é tipo 1, sendo, gente, constantemente premiada e reconhecida pela sua pureza e qualidade. É ideal para preparos de massas, bolos, doces e petiscos finos do mais variados. Muito bacana, né? Nossa, filha. Olha, dá para fazer várias receitas do dia a dia, não? Exatamente. Olha, vale a pena. É, e eu vejo que você usa bastante também lá nas suas receitas. Eu uso, eu uso. Você acha que eu não estou de olho, não, mulher? Estou sempre. Eu uso. Então, agora o fermento. Agora é o fermento, gente. E agora colocar o sal, né? Uma pitada de sal, né? E agora nós vamos bater rapidamente por um minutinho, tá? Vamos lá. Bom, hora de montar, né, mãe? É verdade. Eu já vi que você untou aqui com desmoldante. Isso. Mas caso, tipo, a pessoa não tiver desmoldante em casa, pode untar com farinha e mantê-la normal, né? O óleo. O óleo também, que dá certo. Então, aqui nós vamos colocar a metade da massa. E vamos colocar o nosso recheio, gente. Que o cheirinho está muito bom. Vai ficar uma torta super mega rechada. Vai. Super mega. Bem caprichada. Bem caprichada. Bem caprichada. Bem caprichada. Tá vendo? Tem uma batidinha assim, ó. Vai ficar bem certinho, né? Por igual. E agora nós vamos colocar pra nossa torta ficar mais cremosa o nosso requeijão. Não pode faltar, né? Muito bom. Então, eu vou colocar aqui, ó, gente. Vou pegar aqui a outra colher pra ajudar, né? Pra facilitar, pra ser mais fácil. Vai ficando, tipo, umas... Só uns pouquinho mesmo assim, né? Isso. Pra espalhar. Nossa, vai ficar muito bom. E agora nós vamos colocar o restante da massa. Delicadamente, tá? Ó, você vem aqui, ó. Ó, tá? Bem prático, né? Não tem segredo, ó. E agora, filha, nós vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por uns 40 minutos. Perfeito. Agora fala assim, né? Gente, tem coisa melhor quando a torta vai pro forno, fala certa, moezinha. E começa aquele, sabe, cheirinho de torta assada. Invadindo, assim, toda a casa. Eu já fico imaginando, já ficou água na boca. Ai, eu também. Já bate aquela forminha, né? Já, já. Então vamos levar ao forno, né? Vamos, rapidamente. E olha esse recheio, como tá caprichado. E olha a cremosidade dessa torta, tá? Nossa, perfeita. Gente, impossível isso aqui ficar ruim. Agora eu quero que você come junto comigo. Vai pegar um pedaço pra senhora. Ai, ai, ai. Que eu vou até servir a senhora. Tá bom. Maravilhosa. Muito boa, né? Perfeita. Uma música espetácula de torta. Vale a pena, não vale? Muito. Meus amores, o que falar dessa receita? Simplesmente que eu amo. Amo muito, tá? Ainda mais, né, gente? Feita pela minha mãezinha querida. Ou seja, a receita fica ainda mais especial, não é mesmo? Mãezinha, parabéns. Você arrasou como sempre. Obrigada. Aprendi com a melhor, viu, gente? Então é isso. Eu aposto, mãe, que o pessoal de casa já vai anotar a receitinha pra fazer ainda hoje. Isso mesmo. Então bora, né, meus amores? É, porque é a oportunidade perfeita, né? Pra vocês usarem e experimentarem todos os produtos que Renata e verem todas as qualidades que cada produto tem. Nós aceitamos o desafio, né, mãezinha? Com certeza, viu? E agora vamos desafiar todo mundo de casa a participarem também, tá bom? Mega beijo, amo vocês e até a próxima. Né, mãezinha? Eu sim. Gostou? Amei. Ai, agora vamos acabar com essa torta, né, mãe? Que a gente não... Nossa, vamos acabar com essa torta aqui, ó. Muito saborosa, tá muito gostosa, de verdade. Nossa. Hum, bom. Massa leve. Eu vou ter um louco de recheio. Assim eu dei uma moção. Nossa, muito bom.